Olá, meus queridos, estamos novamente com vocês para mais uma oração a Deus aqui no canal Família Abençoada IPDA. Sou teu irmão em Cristo, pastor Eustáquio, criador deste canal. Neste momento quero interceder a Deus a favor das famílias. Meu querido irmão, a oração nunca é demais. A oração move as mãos do Senhor e a oração é a chave da vitória. Vamos falar com Deus? Amantíssimo Deus e Eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho te suplicar neste momento, pedir a tua infinita misericórdia, te agradecer Senhor, por esta rica oportunidade de estar te suplicando, apresentando a minha vida nas tuas mãos, apresentando todo o grupo, todo o canal, família abençoada IPDA, também os que estão inscritos aí no canal e aqueles que ainda não escreveu, mas sempre tem assistido as orações, eu peço ao Senhor, que venham abençoar, repreender a fúria do inimigo, repreender todos os levantes do inferno contra essas vidas. Pai de misericórdia, toma nas tuas mãos Senhor, abençoa os lá, abençoa as famílias. Pai de misericórdia, meu Deus, realiza um grande milagre, manifesta teu poder Senhor, a glória do Senhor, a chequenai do Senhor que é a tua presença, visita essa pessoa enferma, visita o Pai e realiza um grande milagre. Eu peço a ti nesse momento Senhor, vai repreendendo Jesus. Todos levantem do inferno contra esta vida, obra de macumbaria, que seja desfeito, espírito de depressão, que desapareça, caiam por terra, todos levantem do inferno. Em nome de Jesus Cristo eu peço ao Senhor, eu intercedo ao Senhor, grande Deus e eterno Pai, abençoa poderosamente, ó Pai, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, meu irmão, fica na paz do Senhor. Canal Família Abençoada, Abençoando Família.